Olha a brisa desse lança que balança aí não para Olha a brisa, olha a brisa, olha a brisa, que balança e não para Chaka, 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 chaka Olha a brisa, olha a brisa, olha a brisa, que balança e não para Olha a brisa dessa bala, tá mudo das horas Aí concorrência, esse é o Rick Tênia Sabe de nada, inocente Olha a brisa dessa bala, tá mudo das horas Vai, vai Ano DJ Piki Pogi Olha a brisa dessa bala, tá mudo das horas Olha a brisa, tá mudo das horas Olha a brisa, tá mudo das horas Olha a brisa dessa bala Tá mudo da Zoraçu Olha a brisa dessa bala Tá mudo da Zoraçu Tá mudo da Zoraçu